Grande satisfação ter sido recebido pelo ministro Jungmann. Conheço já há algum tempo o ministro Jungmann e mantenho com a silência uma relação bastante cordial. E isso certamente facilitará, como já vem facilitando, a realização dessa transição. Aqui é como se trocasse um pneu de um carro em movimento. A máquina pública não pode, evidentemente, parar. E cabe a mim me preparar para assumir o comando da pasta a partir da próxima gestão. Facilito em muito trabalho essa cordialidade, essa disponibilidade de informações. Realmente a tarde foi muito produtiva. E o contato que nós manteremos mais intensamente a partir de agora.